Ó, o Paulo chegou aí perguntando como é que faz pra ficar gostoso igual tu. Cara, ele malha bastante, malha bastante. Cara, eu tomo Activia, velho, todo dia. Eu acordo com uma garrafinha de Activia, é muito bom, mano. É bom demais, ainda dá uma ajudada ali no intestino. Não, assim que eu acordo, mano, eu dou uma golada de café, correu pro banheiro, já dá aquela secada. Esse Paulo tá sendo modesto também, ele é bonitão. Ele já postou uma foto no Twitter uns anos atrás, mas já vi, já vi. O Paulo do YouTube, é? É, o Paulo do YouTube, o Paulo do YouTube. Ah, esse safado é meu mod. Ele pede mod pra todo mundo, esse safado. Chegaram da mod, mas o Paulo é fenômeno. O cara tá com o canal secundário dele indo melhor que o principal, né, Paulo? Bom banho, não, e com conteúdo de Souls ainda, até o que ele falou hoje no Twitter, né? Mas é legal porque o Paulo, ele pegou um formato que ele meio que já trazia pro COD, só que trouxe pro Elden Ring do jeito dele, né? Aqueles vídeos despretensiosos de gameplay, brincando, fazendo comentários pontuais, engraçados. E, mano, isso é uma coisa que você não vê nos youtubers de outros jogos, entendeu? É por isso que eu acho que o Paulo, ele dá certo se ele fizer isso de qualquer vídeo de jogo. Qualquer jogo dá certo. Total. Tem que ter o que você assiste, mano. Pô, é 10 minutinhos ali com o cara carismático, brincando, cativantes, falando sobre o jogo, é legal. Ele até faz bastante vídeo de skate, né? Não, não é o skate. É um jogo de skate, mas o nome não é skate. Skate Session. Tem uns vídeos assim também que ele fazia no passado e tudo mais. E é um conteúdo bem casual e é bom de assistir, né? Eu tô curtindo muito ver Elden Ring. Você chegou a jogar Elden Ring, não? Cheguei, eu só parei de jogar Elden Ring porque eu tava jogando no PC e aí eu comprei ele pro PC. Eu tava jogando, só que aí eu pensei, pô, não vou conseguir manter o Elden Ring, não vou conseguir jogar, fazer vídeo e tal. E, ao mesmo tempo, sempre que eu sento aqui nessa mesa, é trabalho. Então, o que é que eu pensei? Vou esperar, vou pegar o Elden Ring ali no PS5 e vou jogar o Elden Ring na sala. Então, eu parei de jogar Elden Ring e eu tô esperando eu comprar ele. Quando eu comprar ele pro PS5, eu jogo ele na sala. Justiça. Porque, hoje em dia, eu tenho um console que fica na sala e eu tenho um computador no quarto. Quando eu quero jogar videogame, eu sento no sofá e jogo na sala. Não, não... Cara, eu tenho muito jogo no PC. Pergunta quando foi a última vez que eu abri outro jogo sem ser qualquer COD aqui no PC. Não abre. Cara, me identifiquei pra caramba, porque eu tô louco. É porque eu tô sem grana agora, mas eu tô louco pra pegar, sei lá, o Nintendo Switch ou até mesmo o PlayStation 5 pra colocar na sala, porque é justamente por isso que eu não jogo off-stream. Chega fim de semana, que é, vamos dizer, que eu tiro de folga, vamos assim dizer, não me dá vontade de sentar no PC, porque parece que num subconsciente vai ser, tipo assim, é trabalho, não é... É trabalho. Então, na sala é aquela parada casual, né? Exato. Eu tô com muita vontade de ter um videogame na sala só pra jogar, tio, assim, sem gravar, sem nada. Cara, é bom demais, né? E é confortável, né, mano? E é por isso que eu quero o sofá-cama, pô. Isso. Vou botar ali na sala, entendeu? E é muito bom, porque eu tenho na minha sala, e vou te falar que a gente usa mais ele do que qualquer outra coisa. A gente só vai pro quarto pra dormir mesmo, até porque eu não tenho TV no quarto. Eu quero deitar lá, ligar meu videogame e ficar lá, entendeu? Jogando, entendeu? É isso, cara. É isso. Eu fico deitando no chão. Mano, eu tô jogando agora tudo que é jogo, velho. Eu tô jogando Batman, tô jogando Days Gone, tô jogando tudo que é jogo. O pessoal vem perguntando, ah, você joga jogos off-live? Jogo pra caramba. Eu vou ali pra sala e vou jogar. Ah, faz live de tal jogo? Não, vai estragar pra mim. Eu não quero fazer live daquele jogo. Eu quero só jogar ele, mano. Tá ligado? Mas não te dá vontade, às vezes, de gravar? Ou acontece alguma coisa assim, tal, que tu quer trazer? Ou não? Pode até ser, mas eu prefiro... Eu, particularmente, acho que eu sou tipo... Não sei se você já viu um canal chamado Felipe Ramos. Eu falei dele outra vez. Eu falei do Felipe Ramos. Eu acho que eu sou parecido com ele no sentido de que eu prefiro jogar off-live o jogo e depois trazer algum review e algum conteúdo sobre o jogo, entendeu? Sim. Em vez de jogar aquele jogo... Tem jogos que eu quero fazer live. Inclusive, só um parênteses, desculpa te cortar, porque eu acho que eu conheci o Felipe Ramos por você, eu acho. Foi nesse nosso papo que você falou. Eu falei, ah, vou me inscrever depois, eu vou olhar. Puta merda, realmente, o cara é bom. É, sensacional o cara, velho. Melhor youtuber de games Brasil. Não tem como, muito bom. E aí, a parada é que eu gosto muito de... Tem jogos que eu penso assim, esse jogo eu vou fazer live. Porque não é apenas um jogo. Pra mim, é como se fosse um evento. Tá entendendo? Tipo, sei lá. Lançou Resident Evil. Resident Evil novo. Cara, pra mim, Resident Evil, ele não... Pra mim, eu sou tão fã do jogo, que pra mim ele não é mais só um jogo. Pra mim, ele é um evento. Né, eu com certeza vou jogar, eu vou zerar a história, eu vou ver tudo, eu vou fazer tudo isso. E aí, nesse ponto, eu acho interessante compartilhar com a audiência. Entendeu? Porque, pô, é um jogo que eu... É uma coisa maior do que só eu jogar e me divertir com aquele jogo. Acho que tudo que vai acontecer, tudo que eu vou comentar, tudo é muito relevante pra outras pessoas. E aí, beleza. Aí eu vou e faço a live. God of War, que eu fiz a live. O Resident Evil, que eu fiz a live. Jogos assim, entendeu? Jogos mais grandiosos. E aí, por exemplo, agora eu tô jogando Days Gone. Né? E eu não consigo me imaginar streamando Days Gone. Por quê? Parado também, hein? Meu sim. Porque tem hora que eu fico entediado pra cacete. Aí imagina eu streamando aquele jogo extremamente entediado do jeito que eu tava jogando ali na sala. Teve uma hora que eu olhava pra Bia e eu dizia, Deus, que jogo grande, meu Deus. Não acaba esse jogo, véi. Mano, Days Gone tem uma hora que você joga, 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 joga. Aí chega lá na frente. Aí você fala assim, Ah, agora tá acontecendo muita coisa. Pô, incêndios, loucuras. Agora vai acabar o jogo. Esse é o final, porque... Pô, um monte de gente morrendo aí, véi. É o final. Aí o jogo vai e me apresenta uma outra área do mapa imensa, que era quase o tamanho da primeira área, toda nova pra explorar. Eu fiquei... Hã? Isso é bom ou ruim, né? Porque por um lado é um conteúdo novo, mas pô, mais ainda, mais... Exato. Mais tempo, né? Exato. Tem jogo que eu sou meio chato com jogo longo demais. Pra mim é igual série, igual qualquer coisa. Eu prefiro aquelas mais curtas e mais... Mais condensadas. Sim. Por assim dizer, né? Mais objetivas. O... O Desgoni, ele tem uma vantagem... Eu ainda tô jogando ele, eu nem tô sendo tão mal com ele não, tá? Porque eu tô jogando. Se eu estivesse sendo realmente mal, eu tinha parado de jogar, igual eu parei em vários outros jogos. Mas eu tô jogando ele porque... Eles fizeram uma coisa muito boa com a gameplay dele. De fato, a mecânica do jogo, a gameplay de dar tiro e tal, é muito boa. É aquela coisa que eu falei, é a mesma coisa do COD. É um jogo que, mecanicamente, ele é gostosinho de você estar jogando. Então, você fica lá dando tiro nos zumbis, é legal. Mas, pela história em si, por ficar ainda em missão, nossa senhora, muito cansativo. Não tem como. É, eu joguei... Eu joguei o Desgoni, eu fiz uma live só. E, sei lá, foi umas três horas de live. Na hora que eu fechei o jogo, eu falei, é legal, mas eu vou desistir, tá ligado? Porque eu tive essa sensação já de... Eu vou desistir. É, é legal, mas eu vou parar. Sabe aquele jogo que você fala, uhul, tô empolgado. Começo, jogo, pá. Só que chega um momento que, porra, cansei. Eu tenho muito isso com série também, véi. Tem várias séries que a galera me indica, sei lá, vou dar um exemplo de... Aquela que passa nos anos 30, barra 40, a Peaky Blinders. Eu assisti a primeira temporada, tipo, grinda a Ana, eu e a Lari, assim, uns dois dias. Acabou a primeira temporada, agora vamos ver um episódio, sabe, de Modern Family. Beleza, aí paramos, tipo, fica natural. Deus. Obrigado. Cara, igual eu também, com séries, eu tenho um rolê desse aí, tipo assim, eu vejo o primeiro episódio, gostei, eu digo assim, cara, excelente primeiro episódio, não preciso ver mais nada. Vou para a próxima série, é isso, obrigado aí. Quem indicou, muito boa a série, viu, muito boa. Eu só vi o primeiro episódio, porque é uma série que eu já notei que, sei lá, eu já vi o que é a série, eu já entendi a série, tá ótimo pra mim, que não precisa passar disso não. É que quando o assunto é sério, série, pelo menos pra mim, vai muito do momento que eu tô vivendo, tipo assim, agora, como eu falei, eu tô numa vibe mais caseira, ou mais ali com minha mulher e tal, então a gente tá curtindo muito ver umas séries mais, a gente começou a ver Bulljack Horseman, tamo gostando. Me deixa triste essa série, eu não assisto não. É, é meio triste mesmo, é meio bad vibe. É uma regra minha, eu não assisto desenho animado pra me deixar deprimido. Não, mas tem umas coisas engraçadas também. Mas enfim, mas uma série que eu vi recentemente, que ela é curtinha, eu gostei bastante, e eu recomendo, tem duas temporadas de oito episódios e vinte minutos, acho, trinta minutos, é Fleabag, na Amazon Prime. Tem de ver já, sensacional. Cara, maravilhosa, né? E essa foi uma das que me deu vontade, ou de rever, ou de, putz, eu queria mais, o que vai acontecer com esses personagens, sabe? Eu também queria mais Fleabag. Nossa, cara, eu queria muito. E eu gostaria, também, adorando. E tem outras que eu queria que já tivesse acabado, igual, tem muito tempo que eu tô tentando terminar a última temporada de The Walking Dead, tá ligado? Que já foi uma das minhas séries favoritas. Pelo amor de Deus. Não dá, eu só vou terminar. Eu só vou terminar porque vai ter a última temporada e vai ser a final. Eu falei, mano, eu vou terminar. The Walking Dead acabou pra mim, no momento que eu vi um cálculo de um youtuber fazendo um cálculo, que pela quantidade de zumbis no estado lá que eles estavam, mas, quantidade de zumbis que eles matam a cada episódio, enfim, o cara fez todo um cálculo matemático. Caraca. O cara calculou que todos os zumbis teriam acabado na segunda temporada, eu não quis mais assistir, eu falei, é, tá aí, devia ter morrido por acabar todo zumbis. E as comidas enlatadas, que eles acham também, 30 anos depois e de boa comer. Continua, isso aí eu nem duvido tanto não, que realmente tem muita comida enlatada. É muito conservante, muito conservante. Mas, era pra ter acabado os zumbis, aí eu não aceito, isso eu não aceito, tá ligado? Pelo menos o Days Gone pensou nisso, o jogo, o jogo pensou nisso, porque tem uma hora que o cara chega pro outro pra conversar e fala assim, cara, pela quantidade de frenetes que eu já matei, todo mundo já matou, como é que tu acha que continua aparecendo novos? Aí eu pensei, o The Walking Dead não pensou nisso, tá aí, o cara vai explicar. Caraca, é verdade, olha só, quando a vida imita a arte aí, eu não sei o que eu já sei.